AURO Este é um jogo que também está disponível em Android e IOS, acho eu. E foi lançado na Steam em Abril de 2016. E como podem ver, nós temos aqui objectivos que é Beat Roderick Score to Win, que são 15 pontos. E vocês vão ver agora como é que se joga isto. Welcome to the Beginners League Prince Auro. To begin, bump enough monsters into the water to meet your goal. E pronto, temos aqui o Auro, que é assim um indivíduo assim um bocado Oh não, isto é uma coisa, isto é uma coisa. Com fora de tudo. E pronto, temos aqui o nosso bonequinho, que andamos nestas, assim aos saltinhos. E o objectivo é então mandar estes inimigos todos daqui para fora. Se bem que... TUMBA! Se bem que, nós temos aqui esta barra de vida, que se perdermos a vida, obviamente que perdemos este jogo. Começaria de esperar. Deixe-me ver aqui, se consigo tal. Ah, tu vai a buscar. Este gajo está a dormir. Não deve. Ah, filha da mãe. E o jogo é isto. Isto é um jogo de estratégia, como podem constatar. É um jogo de estratégia. Bom, aquele já foi. Pronto. Ah! Eu sabia! Ou melhor. Ok. Looks like your kingdom won the day our all. E pronto. Temos aqui as nossas estatísticas. Consegui duas mortes com um ponto. Quatro mortes com três pontos. E assim conseguimos os quinze pontos necessários. Temos aqui o nosso rank, que é bronze. E o rival agora é o Rodrik. E nem sei quem é o Rodrik, sinceramente. Eu nem terminei este jogo. Nem joguei pouco deste jogo. Porque... Não me estava a divertir com este jogo. Mas para quem tiver paciência é bem capaz de... É bem capaz de gostar deste jogo. Para quem tiver paciência que... Este tipo de jogos. Que não foi o meu caso, infelizmente. Ah... Mas eu aceitei este jogo... Pelo facto de parecer-me interessante. Que eu agora no Keymailer ando um pouco mais... Como é que vou dizer? Ando um pouco mais... Seletivo... Nas minhas escolhas... Ah... Para videojogos. Porque... Congratulation Arrow... Porque... Aceita-se muita tralha. No Youtube aceita-se... Muita... Muita tralha. E eu como tenho muitos jogos... Na... Na Steam... Estar a aceitar tralha... Não me... Não me... É... Não me satisfaz. Esta raposa já foi. Oh ratinhos, sai daqui. Oh bandido, então. Sai daqui. Ah... Se cale jogou aqui. Se cale jogou aqui. Se cale jogou aqui. Tal. Jogo aqui. Jogo aqui. Tal. Jogo aqui. Tal. Jogo aqui. Tal. Tal. O gajo poderia me atacar. Ah... E obviamente que eu não quero que me ataquem. Filha da mãe. Não. Rato. Espera. Rato. Lixo. Show. Rato lixo. Rato. Lixo. Rato. Ok. Toma. Vai. Aquele que eu a água. Agora. Queria por acaso desfazer-me. Ah... Filha da... Ai o gordo. Não interessa. Foi-se. Foi-se. Anda lá. Não há senhor orifício. Opa. Não há senhor orifício. Senhor orifício. Opa. Já fostes. Ok. Ainda me faltam uns bons pontinhos para... Ainda me faltam uns bons pontinhos para... Ai. Tau. 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 Ai. Ah filha. Rato. Não fujas a rato. Temos ali aquela raposa. Prontos. Ai. Ah. Espera ai que estamos quase. Ai 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 ai. Ai ai que está-me... Está-me a preocupar. Está-me a preocupar. Esta raposa está-me a preocupar. Anda. Ai raposa. Vá cá. Raposa. Marota. Raposa. Marota. Pumba. Ai. Ai mano só. Ai mano só que o meu coração está a ficar aos saltos. Anda. Anda. Acorda. Acorda. Pumba. Vai buscar. Vai buscar. É que sei pá. É que sei. Muito bem Prince Auro. Muito bem. Eu já sabia. É que é isso. Estou fácil. Não. Muito fácil. Isso está muito difícil. Isto está muito difícil. E pronto. Este é um jogo de estratégia. Simplesmente. Que nós temos que calcular muito bem. Temos aqui estas habilidades. Que vamos ganhando mais habilidades. Começaria de esperar. Não é? Começaria de esperar. Nós podemos clicar muito aqui Para sabermos o que é que faz Que é Snowball Toss A Snowball Two Tiles Away From Houston Isto aqui já usei Isto aqui também já usei Que é para movimentarmos super rápido E deixamos ali Um Tal, vai buscar este O gajo voar E temos aqui estas casinhas com luz E estas casinhas com luz como podem ver Tal Deixou-me utilizar Deixou-me utilizar Aqui o O Agora já posso usar este Não sei porque é que já não tenho aqui os outros Sinceramente Toma O que é isto É um jogo assim um bocado Peculiar Tenho que admitir É um jogo assim um bocado peculiar Tenho que admitir Pumba vai buscar Ai caraças que o gajo é o rato Ah rato Estes ratos man Minervo Minervo Pumba Ui Ganda jogada Pumba Aqui há Ganda jogada E pumba vai buscar Hehehehe Meme burro Meme burro Meme burro Eixo 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 Cuidado Ó senhor rato Venha já cá para a frente E como podem ver E como podem ver a estrutura deste jogo é um bocado Não é Pronto Faleci Faleci Mas pronto A estrutura do jogo como podem ver é um jogo típico de tablet Este jogo dá-se muito melhor em tablet Mas pronto Quiseram fazer dinheiro um bocado no PC E por que não E por que não E é mais ou menos isto Este jogo Não sei se vos interessa ou não Eu quando vi vídeos deste jogo parecia-me interessante Mas tenho que admitir que o jogo é um bocado Difícil E não é tão intuitivo como possa parecer Infelizmente Infelizmente não é tão intuitivo como possa parecer Por isso pessoal Não se esqueçam de deixar o likezinho neste vídeo Um grande abraço para todos vocês Fiquem todos muito bem